Oi, eu sou a Andresa, tudo bem com vocês, meus lindos? Separei um vídeo bem legal pra assistirmos juntos. Gostei muito dessa entrevista, espero que vocês também gostem. Então, chega de enrolação e bora pro vídeo. Nessa coisa de maratona na Libertadores, eu não sei se vocês lembram, vocês viajam pro Paraguai, agora não me lembro se era por contenção, não contenção de despesas do Palmeiras, mas da competição mesmo, vocês fazem dois jogos em 48 horas. Com os dois Paraguaios. Com os dois Paraguaios. Mas assim, o intervalo poderia ser um pouquinho maior, um dia a mais, sei lá, 70... Sei lá onde nós ficamos, no Iate, naquele... Eu sei lá onde que tinha o campo de... O Juninho conversou com os caras do Espanhol. O Bingo, é? Não, isso é mentira. Lá que não entramos, entrou eu e o Peloso. Fala pros caras... Arteiras, ele falou, não, não, futebol, Palmeiras, Brasil. Você falou que foi com o Célio, agora é com o Peloso, né? Cada hora ele fala um gol dele. A gente viajava, né, Fina? A gente viajava. É verdade, é verdade. Isso é verdade. Aí, na verdade, eu trazia aquele negócio lá pra você colocar o nome do hotel. Os caras davam as canetas e os caras não preenchiam de medo de errar, velho. Porque se você errasse, velho, se você desse um ar quebrado em Espanhol, alguma coisa, nossa senhora, velho. Tudo era zoação, cara. Eu viajava era uma zoeira pra ir, zoeira pra voltar. E caracas, e caracas, e caracas. Juninho, né, do avião? Juninho. Qual que é a capital da Venezuela, pai? Aí ele ficou quieto, eu falei... Eu sei, mas não vou falar, ele falou isso. Eu falei, fala caracas, ele. Vai que mudou. Eu não vou falar não, vai que mudou. Aí ele falou assim, eu sei, mas não vou falar. Vai que mudou. Vai que mudou. Eu lembro, em 2000, eu lembro de uma resenha, é um pena. Lembro pena, não sei o tamanho. Era Rio de Janeiro, foi pra Brasília, né? O pena tava lá, tem que ir pra sentar lá não. No corredor do hotel, o garçom me passa. Tamo na Argentina, né? Então eu e o Sérgio, sentado, eu pergunto o Sérgio, cara. Não chocaram, não caí tanto na minha vida. Aí pena, meteu um espanhol pro garçom. Pena. Senhorine. O senhor me vê um biscoitinho? Eu vou... O Sérgio rolando no chão. Onde está o espanhol na tarde, velho? Aí ele falou assim, ó. Não usou, não, hein? Quanto mais maior, mais maior o todo. Eu não tava nem pra brincar com ele, que me cheia na porta, velho. Ai, cara, quem que pegou a água sem gás? Quem pegou? Foi o que pegou a água sem gás? Sim, sim, sim. Sim, 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 gás, sim, gás, tem gás, sim. Então, meus fofos, gostaram do vídeo? Essa história de pessoas que viveram dentro do mundo do esporte é muito legal, né? Não importa a história, é engraçada, séria ou informação, o assunto sempre é muito interessante. Não esquece de me dizer nos comentários qual a resenha que vocês querem que eu traga para o canal. Eu vou deixar sugestões de outros vídeos bem legais no card e no final do vídeo. Ah, quem gosta de jogos de Pokémon, se inscreve no canal secundário. Um grande beijo para todos. Valeu pela ajuda de sempre e até qualquer dia. Tchau, 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 tchau.